A atenção, foi dada a partida, sete, show, uma embre, largou praticamente fora do páreo, Lorenzina junto a Serquenterna, toma a ponta, derrame a cabeça em segundo, avança, atenta e toma a ponta, Lorenzina corre em segundo, selo guri em terceiro, afastado, é o negro em quarto, selo pronto em quinto, se verdade em sexto, show, uma embre na última colocação, terminaram a reta oposta, entraram pela variante, emparelhados por dentro, Lorenzina voltou a sacar cabeça, pescoço e meu corpo derrame em segundo, selo guri na expectativa, corre em terceiro, três e quatro, show, uma embre, tomou a quarta, selo pronto em quinto, é o negro em sexto, se verdade em sétimo, ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta, afinal, Lorenzina virou mandando no páreo, um corpo inteiro, uma passagem excelente para selo guri, passou para a segunda e avança, aprofala, Lorenzina por dentro e selo guri por fora, abrigam, emparelhados pela primeira colocação, lá por dentro, Lorenzina tem meio corpo, um corpo inteiro, selo guri corre em segundo, caprofala, selo pronto, mais próximo em terceira, duzentos do vencedor, o selo guri avança, aprofala, Lorenzina com selo pronto, ele vem voando baixo, tomou a segunda, avança aprofala e vai dominar, livrou a cabeça, pescoço, meio corpo, selo guri em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para selo pronto, segundo para selo guri, depois Lorenzina, show, uma embre, silver dodge ao negro e por último derrame, o resultado do oitavo páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da gada, denunciamos a vitória para quatro, selo pronto.